Música Nossa gente, eu dormi e acordei achando que fosse pelo menos umas 4 da manhã Olha a cara inchada da pessoa, que vergonha com olheira E eu tô completamente errada no fuso 10 horas de diferença O que que tá saindo aqui pra comer? Papel higiênico Olá Oi Tailândia, fora a barata que tava na mesa virada Grudou tudo, é papel higiênico mesmo Socorro Música Música Eu acho que você tá jogando Brincadeira A Adriana vai jogar agora Sabe sim, não mente Perdemos uma, ganhamos a outra Tudo em ordem Baldinho da Adriana Mas vazio, obviamente Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, virou Parou, parou, parou Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira